E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rolou a vaquinha do refri, então eu tenho que comprar É isso É isso Segura Meu Deus Segura, João Gomes Fala meu amigo, aqui é o João Gomes Quem tá falando é o João Gomes João Gomes já na bola Você já viu o João Gomes, gente? Tem João Gomes aqui hoje Esse medo é o Pikachu, esse medo de não parar É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê e o quê Do nada é um Pikachu Sim, gente, então não tá tendo vlog Porque, tipo, é a noite inteira de música, entendeu? Então não tem como gravar vlog pra vocês no canal Mas é tudo Espero que vocês se contentem com esses stories Tá sendo muito tudo Gente, chegou os refrigerantes Eita, dois dólares Ele ainda tá amando, viu, gente? Tô por zoe Gente, eu acho que tem um negócio de errado comigo Todo mundo atrás de bebida E eu aqui, ó Eu fazendo comida Socorro, Deus Mas é sobre, né, gente? Porra, algo útil Bailando O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Gente, tá aqui mais uma vez, né? Só aparecer pra vocês eu comendo. Então é sobre. Tô aqui mais uma vez comendo. É sobre ser taurino, né, gente? Gente, fim de rolê. Todo mundo me ajudando aqui, a órgãos da casa. Jolie, Jolie. Ego, 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 ego. Ego, 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 ego. Ego, 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 ego.